Pergunta, primeiro está bem-vindo na nossa televisão, queríamos saber como o Gito hoje já ganhou 2 a 0, quarta-feira que vem vai ter outro jogo, o que você espera, você tem, espera alguma coisa, como é o resultado que pode acontecer naquele jogo que vai acontecer quarta-feira que vem? Bom, primeiro que mais nada, dar os parabéns ao Egito pela vitória, sim, e porque continua com grandes possibilidades de chegar ao Mundial, o que é que eu espero do jogo no Sudão? Difícil, mas o Egito é a melhor equipa do que a do Carlos Helio, e acho que é o favorito neste jogo, sim. Eu digo que o agente público do Sudão, vão, quase que o Carteza, vão, vão apoiar, a Salação da Arzali, que vem da rivalidade que há entre o Sudão e o Egito, não? Ele vai dar todo o mundo para a gente, para o Egito, e é que tem que falar sobre o Egito hoje em março, que o Egito hoje em março, e acho que há muito há em que a gente tem mais na parte do Egito, na parte do Egito, para o Egito hoje em março, para o Egito hoje, para o Egito hoje em março, e as cegas da zona da casa e a carga da ANS pode ser suficiente a eleito a de cegos de opção como um evangelista como um mas o que a gente tem que você viu a eleitos de opção nos modelos e temos 89 segundos depois que nós coitamos O Egito marcou quase no primeiro minuto do jogo E demorou 89 minutos até marcar o segundo gol O que o senhor acha? Por que demorou tanto para marcar o segundo gol? Os gols não se prevê, é que minuto é que se vai marcar os gols Pode dizer que marcou muito tarde Mas também é verdade que também marcou muito cedo, é porque marcou no primeiro minuto E o futebol tem dessas coisas talvez 89 minutos depois de finalizar Eu acho que as pessoas vão fazer isso também, é que eles vão dirigir em primeiro minuto É que é uma coisa rápida, é uma coisa rápida É uma coisa rápida, é uma coisa rápida A gente tem mais uma obra de exigência As pessoas são muito importantes A gente tem mais dificuldade Mas o que é um problema A gente tem mais de direção A gente tem mais de direção Mas a gente tem mais de direção Esse é um dos mais de direção Esse é um problema Esse é um problema O último minuto lembra você do gol do Safa Kisi o gol de Lali contra Safa Kisi em Tunísia são jogos são jogos diferentes e por vezes marca-se eu hoje joguei com a minha seleção da Angola contra o Congo Branzabelo e nós marcamos um golo no primeiro minuto, Flávio e depois sofremos um golo do empate a 30 segundos do fim o segundo minuto Declarou uma vez para a mídia que o Egito vai se classificar ao Mundial. Ainda está com essa opinião que o Egito vai se classificar ao Mundial depois do jogo de hoje? Tenho a mesma opinião porque já disse há pouco que o Egito é favorito porque é muito melhor que o Brasil. Eu acho que no jogo de jogo de minário o Egito tem vontade. Ainda está com uma grande oportunidade para o Mundial e a visão que ele te ajudou mais depois do dia. Então, foi o que você falou sobre o Egito dos Jogadores? Você quer dizer que você conhece os Jogadores? Você quer dizer que você conhece os Jogadores? Você quer dizer que você conhece os Jogadores? Então, eu sempre falo pra os professores e outros, eu falo pra os professores também. Eu sempre falo pra eles, ou pra vocês que nem fazem isso, eu falo pra eles, né? Então, eu falo pra eles, eu falo pra eles, pra eles, pra eles falo pra eles, pra eles falarem pra eles. Deus, elas falarem pra eles, e alguns de eles falarem na editora. Então, o que o João Orgola dizia? Sei que o João Orgola dizia? Então, as pessoas falarem do Angola, um time do Angola? Como são as notícias agora da equipa de Angola? Tudo bem? Ah, está tudo. Eu fiz sete jogos com a seleção de Angola e ainda não são jogos preparatórios e ainda não perdi nenhum jogo. Você acha que você vai visitar o Gito depois do campeonato africano? Eu vou visitar o Gito depois do campeonato africano. Aquela pessoa que está assistindo o Brasil, o pessoal do companhão e o pessoal do companhão. Ele está sem início de contas. Fui, fiquem do companhão, senhor Gughey, que nós já temos no estúdio, o capítulo. Osama Arábi e o que o tempo foi feita. Porque eu sei que ele foi feita. Osama Arábi Acabou de chegar agora no estúdio. Você quer falar com ele alguma coisa? Eu quero saber como é que é os seus... Ele falou o que é o capítulo Arábi. Ele é um grande amigo. Ele é um grande amigo. Ele é um grande amigo. Ele é um amigo grande. 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 Ele é um grande v em Sudão no jogo de quarta-feira, o clima, a umidade, essas circunstâncias, podem ter alguma influência no jogo do Gito Argélia? Não, acho que não, o problema será o terreno de jogo que é muito duro, é muito mau, a bola salta muito, não vai ser, não vai ser um bom jogo se for. Sim, ele diz que o mundo vai ser muito bom, muito forte, muito forte, com o mundo em Mássr, e não vai ser capaz de fazer o jogo de jogo, seja em Mássr, mas a terra de jogo é que a terra de jogo é que a terra é que a terra de jogo tem um tipo de força e um pouco, a terra de jogo de jogo em Mássr, e isso deixa a terra de jogo de forma maior, e isso pode, claro, afastar a ação e ações e tecnologias Obrigado, Sr. José.